Vou logo dar uma beca! O meuрome Male verdade? Se arrumar essa pena, para aceitar-me. Kilo que será bricão com pra dar parabóso. Raste e rapá! var o chão! vo que será invisível! A CIDADE NO BRASIL Agora se ela vai gostar! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Agora se ela vai gostar! Vamos! 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 Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz! Eu vou me tornar o rei dos piratas. Fim de vezem, eu vou me tornar um chovei. Eu vou me tornar um chovei dos piratas. Dê tudo para ti, Kadou, por que a gente vai passar tudo por isso. Fim, fim de vezem. Fim de vezem aceita? Fim de vezem, o é que foi? Fim de vezem, eu vou me tornar um chovei. Fim de vezem, eu vou me tornar um chovei dos piratas do outro. Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz!